Eu não costumo gravar muitos vídeos, mas devido a um questionamento que muitas pessoas estão me fazendo, tanto na rua quanto fora de casa. Ah, Ethan, o que você faz para aprender inglês? O que você fez para ter conhecimento de inglês? Bem, o método que eu tive na infância foi o método de estar exposto. Basicamente, eu cresci com o inglês já no meu aprendizado e acabei decorando, acabei pegando as coisas e digamos que, tipo, aprender o inglês não é difícil. A parte mais difícil para mim foi falar, porque ainda quando eu sei muito bem sobre inglês, eu consigo ler inglês, eu consigo ouvir inglês, eu consigo ter uma noção de inglês. Mas agora, falar fica um pouco difícil, porque, tipo, é basicamente uma coisa que nem muito brasileiro consegue e eu também estou incluso nisso. o sotaque brasileiro no inglês não é algo ruim, mas sempre que ele é retratado por falantes de inglês, ele nunca é retratado como, como eu posso dizer, incorreto. Ele não é tratado como um sotaque incorreto, tipo, você não vai ouvir um brasileiro num filme em inglês falando, how are you day today? Você não vai ouvir um brasileiro falando assim, eles vão falar, how are you day today? É, tipo, tá, vai ter um tchã aqui e ali, mas não é tão, não é tão aparente, sabe? E, tipo, foi isso que começou a pegar em mim pra ver o que que eu estava errando no inglês, porque o inglês, assim como o português, tem muitos sotaques, muitas pessoas falam, há muitos nativos na língua, tem gente que tem pais que são nativos em outra língua e só ensinam inglês pros filhos, tipo, tem, eu conheço um pai que é português e a mãe é egípcia, os dois foram morar na Holanda e o filho só sabe inglês, ele não sabe holandês, ele só sabe inglês. Cara, e, tipo, essa é a questão que muito brasileiro peca na aprendi de língua, porque um brasileiro, quando ele vai falar pra um gringo ser bilingue, ele fala com orgulho, mas agora quando ele mesmo vai ser, ele fica, é, pra quê, pra quê? Porque no português você não precisa fazer, tipo, tanta lábia, tipo, se você tá falando errado ou você tá falando certo, não tem problema, não tem problema, a nossa língua é assim, tipo, a nossa língua, desde o início, foi ensinada pra ser assim, que desde que houve as novas reformas do português, as novas, os novos trajes do português, tudo foi feito pra ser, deixar mais fácil o aprendizado pra alguém que vai aprender e pra alguém que já aprendeu, sabe? Estão tentando redemocratizar a língua e, tipo, o meu método pra aprender inglês foi o método expor, expôs, tipo, eu olhava pra alguma coisa em inglês, e falava, ah, então isso deve ter ligação com aquela palavra, deve ter ligação com a outra palavra, e aprendi, basicamente, tipo, o inglês não é uma língua difícil, de certo, é uma língua mais fácil do que o, o, como que eu posso dizer, o português e o espanhol juntos? Porque, como é a conjugação de ser, em português? Eu sou, você é, tu é? Não, tu és, tu és, nós, nós, somos, vós, ninguém sabe a conjugação de vós, e eles são, ninguém sabe a conjugação de vós, eu não sei a conjugação de vós, tipo, é uma coisa que nativo do português não sabe, mas agora, se você pergunta pra um português de Portugal, a conjugação de vós é, tu, nanã, saúde, e agora você pergunta pra um nativo de Angola, eles sabem, até o espanhol, a conjugação de vós outros é, os outros, os outros, não sei, também, tipo, o português, ele é uma língua tão difícil, até para nós brasileiros, que nós mesmos não sabemos, nós mesmos não temos, como eu posso dizer, a vontade de aprender o português corretamente, calma aí que a câmera tá caindo, podem fazer meme disso, enfim, nós brasileiros, nós mesmos não temos a vontade de aprender o português corretamente, e por isso que muito brasileiro tem agonia de aprender inglês, porque você não vai aprender um idioma pra falar corretamente, e eu vejo muito brasileiro tentando imitar o sotaque, tentando imitar isso, eu digo, se você está falando e dá para os falantes de inglês entenderem vocês, então, não precisa de mais nada, mas você deve olhar um pouquinho no seu sotaque, um pouquinho na sua acentuação gramática, um pouquinhozinho, pequenininho de nada, em como você conjuga, porque o inglês só tem três conjugação, I've got, he got, he have gotten, e o outro, I've got, he have gotten, e we've got, have gotten, é, alguma coisa assim, eu também não sou bom em conjugar inglês, mas tipo, eu já sei duas, de três eu já sei duas, o português tem, não tem só quatro conjugações, também há conjugação infinitiva, conjugação imperativa, conjugação do pretérito perfeito, você sabe o que que é isso? Ninguém sabe, ninguém sabe, você sabe, ninguém sabe, e tipo, essa que é a coisa legal do inglês, porque ninguém vai ter essa manha de aprender conjugação, só o espanhol e o português de Portugal, que você tem que ter essa manha de aprender conjugação, porque tipo, no México, eles usam a conjugação imperativa mais, aí você vai para Portugal e para a Espanha, não, eles usam a indicativa mais, aí você vai para a Argentina, eles usam mais o vosotros, aí fica fora, desculpa, aí fica fogo, aí fica isso, aquilo, é doce, é doce, então, para aprender inglês, o que que eu recomendo para vocês? Primeiro, comecem a dar mais valor para o que vocês vão estudar, porque tipo, não adianta você estudar e você não fazer porra nenhuma depois, você vai, ah, vou jogar um game, eu vou, vou ouvir uma música aqui, eu vou ouvir um funk, eu vou jogar Minecraft, eu vou, não, você vai continuar burro, você vai continuar burro, porra, você vai continuar um burro, você quer deixar de ser burro e você vai continuar sendo burro, você quer aprender inglês? Então a primeira coisa que você deve fazer é aprender o básico do básico do básico do básico do básico. Hello, how are you? I'm Ethan, what about you? What about you? Tipo, você aprende alfabetos, números, o básico do básico, então você começa a emergir mais no idioma fora dos básicos, tipo, começa a ver desenhos em inglês. Ah, mas desenho, coisa de criança, fô, dane-se, 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 comece a ver desenhos em inglês, que desenhos em inglês ajuda muito, cara, foi assim que eu aprendi, porque você é bombardeado pelo verbo to be, você é bombardeado pelo sei lá o que na escola, aí quando você vai responder, ah, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Agora, o verbo to be é simples. É fácil, é que você é burro, você é burro, você é burro, você é burro e ignorante demais pra entender que é fácil. Ah, mas, pô, eu acho que a gente deveria aprender o inglês um pouquinho mais rápido, porque é muito difícil, as palavras são tudo diferentes. Aprenda a palavra, aprenda a palavra. O inglês, ele não é uma língua fonética que nem o português, tipo, a gente lê o bom dia. Bom dia, mesmo que a gente fala dia, dia, aqui em São Paulo, eu geralmente falo bom dia, bom dia, bom dia, que nem os portugueses falam, mas em São Paulo, onde que eu vivo, a gente fala bom dia, bom dia. Tem exceção de tiado, não deixa de ser fonético, por quê? De, i, ti. Tem exceções? Tem, tem exceções. Como Siderúrgica, siderúrgica. Siderúrgica. Não é com i, é com i. Mas é, tem exceções. Deus, Deus. É a única palavra que nós falamos que não tem dj. E tipo, muito professor de português fala, ah, depois também é uma palavra que vocês falam e não tem dj. Aí tipo, ah, mais ou menos, porque às vezes eu solto um depois, 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 aqui e ali. Mas é isso que diferencia o português do inglês, porque o inglês, assim como o português, não é fonético. Não é fonético. Tipo, não, assim não. Diferente do português. Não é fonético. Porque do jeito que você escreve, não é dito do jeito que você escreve. A palavra, N-A-M-E. Name. Eu não falei o último N. Eu falei, não. Não, eu falei, nem. Desses três aqui, desses quatro aqui, perdão, eu falei, só dois, só três, só três. Name. Name. Por quê? Porque o inglês não é fonético. Bite. 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 O inglês não é fonético. Você não vai aprender o inglês e aprender a sonologia. O inglês, ele é uma língua que não é fonética. O inglês, ele não é fonético. Por que que eu tô repetindo isso pra você? Me falando como você faz uma sécula. Você é burro. Você é burro. Você presta atenção na aula e fala, ai, eu não atendi isso aqui. Você vai num vídeo do YouTube ensinando inglês. Aí você comenta, ah, eu não aprendi isso aqui na escola. Eu tô aprendendo com você. hahaha, kkkk. Nã. Não. Você não está. É porque você não presta atenção nessa porra de aula que você... É porque você é burro em prestar atenção na porra de aula e só quer ouvir rap de anime, só quer jogar Minecraft, só quer sair com namorada, só quer fazer merda toda que for. Isso que deixa você burro, isso que deixa você ignorante, isso que deixa você diferente. O inglês é uma língua muito fácil de aprender, ainda mais para nós, que tipo, ah, mas eu vi site falando que o inglês é difícil. Não, esses sites estão falando que o inglês é difícil sim para quem fala uma língua mais distante do inglês. Agora, como que se diz mosquito em inglês? Vai! Mosquito, mosquito, mosquito. M-O-S-Q-U-I-T-O. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Então, entenda uma coisa, coloca na sua cabeça. O inglês, ele foi dominado por línguas, tipo, a Inglaterra, no caso. Os ingleses foram dominados por gente de línguas diferentes. Antes do inglês moderno existir, existia outras variações de línguas. A língua que mais influenciou o inglês foi le français, o francês. Tanto que as palavras que terminam com Asian, no inglês, vêm do francês. Inglês, organização, organização, degeneration. Degeneration. Degenerisation. Tudo isso foi influência do francês. E tipo, se o francês, junto com a igreja católica, não tivesse influenciado o inglês, provavelmente a língua estaria com o islandês só que mais parecida com o alemão porque o inglês antigo, bem antigo, 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 antigo. O inglês antigo era um descendente de alemão, era uma língua diferente. Para dizer eu sou um homem inglês é este, inglês antigo, no caso, it, been, it, been a man, it, been a man. Isso não é só aqui na inglês, isso é só aqui no alemão, né? Porque era. Agora virou I am a man. O que aconteceu? Por que que tudo mudou? Teve muitas evoluções, muita coisa, tipo, um falante falou de uma forma, aí outro falante quis imitar ele, aí todo mundo pegou essa brincadeira e foi no barco. Ainda mais antigamente que como não tinha internet as coisas iam por voz, né? Hoje em dia vai mais rápido. Enfim, um falante começou a falar a palavra bite, que significa morder, bite, ele começou a falar como bite, bite, aí foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo, bite. Então, para você aprender inglês, você tem que entender uma coisa, o inglês, o inglês, ele não é difícil, mas você é difícil, você é difícil, você, você mesmo, você mesmo, você é difícil. Porque você acha mesmo que o pessoal que estudou inglês, que emprestou para uma faculdade, foi lá para, eu conheci gente da Nova Zelândia, eu conheci gente da Nova Zelândia, eu nem sei onde fica essa porcaria, e eu conheci gente da Nova Zelândia. Cara, vocês tem que entender, o inglês não é difícil, vocês que são. Eu encerro aqui o vídeo, até mais.